Eu vou deixar esse abraço Amado é santa, amado é maleanta Ela me disse, vamos ver se quem alcança Amado é maleanta, quem não é nada é santa Te pego de jeito, te chamar, sem medo, te prendo na cama Cunhaquita linda, belazadona Cota de gana, mami, que é que se compone E eu não me lembro, e eu não vou cumprir Quando eu não loro, e eu loro por ti Muchachita de mi amor, traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor, cura la maldición de mi amor E eu não vou cumprir E eu não vou cumprir E eu não vou cumprir Tchau.